Queridos amigos e amigas, e hoje vamos fazer uma decoração diferente usando o bico para fazer umas flores com 402, mas aqui na lateral eu vou usar o bico folha, que é o 115, mas a finalidade desse vídeo é mostrar como eu trabalho com o bico 402 para fazer umas flores diferentes. Então aqui na lateral eu vou fazer os trabalhados aqui com o bico 115, mas primeiro vamos alisar a parte de cima do bolo. Então aqui ó, vou passar o meu chantilly para vir trabalhando, alisar essa parte de cima aqui, para a gente ver trabalhando com os bicos. Eu costumo muito usar uma régua, que é essa daqui, que ela é feita de inox. Então eu passo o chantilly, aqui ela é muito fácil de alisar, mas se vocês não conseguirem, tem uma espátula também bem grande, que dá para alisar também, fica bem lisinho. Então aqui eu só vou passar a régua, e tirando o excesso de chantilly, passar bem devagarzinho para ir alisar, para a gente vir trabalhar com a lateral. Então eu já dei uma alisada em cima do bolo e agora vou trabalhar com o bico o 115. Então tem várias maneiras de trabalhar com o bico. Então é, esse daqui somente vou dar assim um formato de zigue-zague, bem de levinho, ele vai ficando bem bonito. Então assim vocês vão trabalhando neste sentido até terminar o bolo. Aqui eu já fiz a lateral, para vocês verem como que fica legal esse efeito, trabalhando o bico folha em formato de zigue-zague. E agora vou vir com o branco, fazendo o rodapé. Esse bolo ele está dentro do prato, porque eu costumo pôr quando é bolo para transporte, que eu acho que fica mais seguro. Então aqui eu só vou fazer, como ele está meio apertadinho aqui, só vou fazer assim, com o bico número 22, só umas conchinhas, porque aqui na rodapé não tem muito espaço para você trabalhar ele aqui. Então somente as conchinhas. E aqui na parte de cima, vou fazer somente assim, ó, o formato de um caracolzinho. Então agora vamos trabalhar com o bico 402, mas antes vou fazer umas marcações para mim saber aonde eu vou pôr as petras. Então o 402 é esse bico aqui que já está dentro da manga de confeitar, ó, ele tem o formato de uma boquinha. Então eu acho que essa flor aqui que eu vou fazer, fica meio parecido com a papola. É só trabalhar assim, meio de pé assim, fazendo as pedras. que depois a gente vem intercalando. Então, bico em coroa que eu vou pôr. Ó dicação. E aí E aí E aí E aí O certo é fazer essa flor aqui em cima de uma bailarina, porque depois, para poder estar girando ela para fazer as pétalas dela. Lá dentro, eu estou com o bico perlé, ele é o número 3, que é esse bico aqui, então lá dentro eu vou fazer os miolinhos, somente vem puxando, aperta e puxa, tipo chuveirinho. Se vocês não quiserem fazer com esse, pode fazer com o bico chuveirinho, então fica assim a flor. Então aqui eu fiz os restos das flores, e agora eu vou ver com o bico, ele é o bico 352, ele tem o formato de um bico de pato, então agora eu vou ver com as folhas, então aqui vocês vão jogando as folhas nas flores, aí vocês vão dando uma tremidinha, porque a folha da papola ela é meio tremidinha. então você vai jogando as folhas, e agora eu vou vir de novo com o bico perlé, o número 3, para me finalizar esse trabalho aqui. Se vocês quiserem jogar um botãozinho lá na parte de cima, vai ficar a critério de cada um, é feito com o mesmo bico da flor. Para finalizar esse trabalho aqui, tem esse pozinho aqui, que ele é o pérola, então eu venho com um pincel, venho jogando pequenas porções em cima das flores, porquanto ela fica bem bonita, fica um trabalho assim bem elegante. Então, amigos, aqui está já o meu bolo finalizado, para aqueles amigos que pediram, né, um trabalho com o bico 402, então aqui está o meu bolo já finalizado. Então, recapitulando quais os bicos que eu usei para fazer esse trabalho, aqui na minha lateral então eu usei o 115, no rodapé o 22, aqui nas bordas também foi o 22, e para fazer as flores foi o 402, para fazer as folhas foi o 352, e para fazer o miolinho da flor foi o perlé, o 300, aliás, o número 3, e para fazer esses arabesco aqui foi o número 3 também. Então, amigos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.